Olá pessoal, para baixar temas no seu Note 8, mantenha o dedo pressionado em uma parte vazia da tela inicial e então toque em papéis de parede temas. Quando entrar pela primeira vez, permita o acesso a fotos e arquivos do seu Note 8 para que você possa utilizar fotos como plano de fundo. Agora, toque em temas. Para conseguir baixar, aceite os termos e condições. Toque nele e selecione a primeira opção e então toque em iniciar. Escolha se deseja ou não permitir que a Samsung envie promoções de temas para você, clicando em ok ou cancelar. Dentro de temas, temos três abas. Destaques, onde estarão alguns temas de datas comemorativas como o Natal e o Ano Novo, Principais, com os mais baixados e por último, Novo, onde estarão os temas adicionados recentemente. Nas abas Principais e Novo, você pode alterar o modo de visualização e também filtrar os temas por grátis ou pago. Escolha o tema que deseja baixar e toque nele. Toque em baixar e, caso não esteja conectado a uma conta Samsung, ele irá pedir para entrar em uma. Se você não tiver, você pode criar uma. Depois que conectar a sua conta Samsung, o tema começará a baixar. Quando finalizar, apenas toque em aplicar e aguarde. Caso queira voltar para o tema padrão ou alterar, volte em temas e, na parte superior, estará uma biblioteca dos seus temas. Toque no que deseja alterar e uma janela avisando que alguns aplicativos podem ser fechados vai aparecer. Por isso, salve o que precisar antes de aplicar. Toque em aplicar para continuar. Pronto, agora você sabe como baixar temas em seu Note 8. Obrigado por assistir em nossos vídeos. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!